Começam a atender amanhã nas unidades básicas de saúde de Arassatuba os primeiros médicos do programa Mais Médicos que vão substituir os profissionais cubanos na rede municipal. Ao todo o programa oferece 23 vagas na cidade. Até agora nove médicos se apresentaram. Eles participaram de uma reunião hoje com as autoridades de saúde do município e durante o encontro os médicos ouviram sobre a estrutura da rede municipal e também puderam manifestar interesse pelas áreas da cidade onde pretendem trabalhar. Segundo a Secretaria de Saúde, os médicos que se apresentaram são jovens, muitos deles recém-formados. Desde a saída dos médicos cubanos no dia 20 de novembro, a procura pelo pronto-socorro de Arassatuba aumentou em cerca de 100 atendimentos por dia, saltando de 600 para 700 consultas.